Olá, aqui é o Pena, hoje pelo canal 2RM Games. Virei apresentar um vídeo aqui, galera. Vídeo rápido para mostrar como solucionar um problema que às vezes o seu óculos virtual não é reconhecido pela Steam. No meu caso aqui, eu vou usar um exemplo do Riff Cat, mas funciona em qualquer problema, dá um erro lá, inicia a Steam VR e ela não é reconhecido. Então veja a Vieta aí que eu já retorno mostrando esse vídeo para vocês aí. Então vamos lá, galera. Eu voltei aqui, eu vou iniciar aqui o Riff Cat, que é como se eu estivesse iniciando meu óculos, tá bom? Então, tá chamando aí o Steam. Ó, já tá dando alguns problemas, olha, não tá reiniciando, não tá reconhecendo. Aqui, ó, iniciou o Steam VR, ele tá aqui, ó, e aí ele não foi reconhecido, o meu óculos virtual não foi reconhecido. Então é a mesma coisa, pode ser qualquer tipo de óculos, tá? Você tem esse problema, teria esse problema aí. Então eu vou mostrar agora como resolver esse problema. Então, galera, voltei aqui. Então, qual que é a solução que eu tenho para vocês, tá? Vocês vão lá aonde está instalado o seu Steam. No meu caso é arquivo de programa Steam, Steam, e tem uma pasta chamada config, tá? Dentro desse config tem um arquivinho SteamVR Settings. Eu vou deletar esse arquivinho, vou deletar ele e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, galera, voltei aqui, o que eu farei, eu vou iniciar o meu headset, no meu caso é Riff Cat, mas poderia ser o óculos aí, ou outro óculos virtual que você tenha. Aí, ó, já reconheceu, tá? A solução é feita. Eu fui lá e deletei o arquivo SteamVR Settings. Vou mostrar o caminho do arquivo aí e para vocês, tá? Então, se você tiver esse problema, essa é a solução que eu tenho, que é apagar esse arquivo, que ela apaga todas as configurações da SteamVR, e tudo volta ao normal. Eu tô com a tela aí, ó, vou mostrar para vocês. Então, galera, tá aí, ó, é funcionando, tá? Eu tô com o meu headset aqui, ó, já tá reconhecido, configurei aqui a altura da minha cabeça para funcionar direitinho, e tá aí, tá bom? Então, essa é a solução que eu tenho. Então, muito obrigado, eu vejo vocês na próxima aí, se inscreva no canal e dê aquele grande like. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau.